As empresas estão intrinsecamente presentes em nosso cotidiano, influenciando os produtos e serviços que consumimos. Desde o café da manhã que tomamos, os meios de transporte que utilizamos até as compras que realizamos online, as empresas estão em todos os lugares. Legalmente, cada empresa é obrigada a manter registros contábeis de suas transações para cumprir suas obrigações fiscais e, principalmente, garantir uma gestão financeira organizada e transparente. Esses registros contábeis formam as demonstrações financeiras, que apresentam a situação e o desempenho da empresa. Essas demonstrações são fundamentais para que clientes, credores, investidores, governo e demais interessados possam tomar decisões informadas sobre a companhia. Por exemplo, ninguém deseja comprar de alguém que não pode entregar o produto, um banco não emprestará dinheiro para quem não consegue pagar, investidores não comprarão ações de uma empresa falida e o governo não abrirá mão de seus impostos. Por isso, as demonstrações financeiras são tão importantes. Para garantir que essas informações sejam precisas e confiáveis, as empresas contratam auditores externos. Assim como revisamos nossas finanças pessoais, as empresas realizam esse processo em uma escala muito maior. Os auditores externos analisam minuciosamente todos os detalhes financeiros, desde vendas, compras, investimentos até empréstimos, assegurando que tudo esteja correto e em conformidade com as normas contábeis. Existem várias razões para as empresas contratarem auditorias externas. Algumas são obrigadas por lei, especialmente aquelas que atuam em setores regulados. Outras são pressionadas por investidores e sócios a garantir a conformidade com a legislação. Muitas empresas contratam auditorias externas para obter empréstimos, realizar compras e vendas de empresas ou para fazer a consolidação de balanços, especialmente quando possuem várias empresas subsidiárias. Esses auditores são profissionais especializados em contabilidade e finanças, e sua independência das operações diárias da empresa é o que garante a imparcialidade do serviço prestado. Ao final do processo de auditoria, os auditores emitem um relatório com suas conclusões. Esse trabalho envolve planejamento, coleta de informações e realização de testes, similar ao trabalho de advogados ou médicos, que também requer tempo e dedicação. A opinião do auditor, expressa no relatório, é a etapa final de um longo trabalho e demonstra se as demonstrações financeiras refletem de forma justa e precisa a situação da empresa. O objetivo da auditoria independente é emitir uma opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis aos princípios e normas de contabilidade. As auditorias começam analisando as transações diárias registradas pela contabilidade da empresa, que são então consolidadas pela administração para preparar as demonstrações financeiras. A auditoria entra em cena para revisar e opinar sobre essas demonstrações, garantindo a imparcialidade e confiabilidade de sua opinião. A auditoria independente, por não estar envolvida no processo diário da empresa, mantém sua imparcialidade. Após a análise, a opinião dos auditores é publicada juntamente com as demonstrações financeiras. Para garantir a precisão de suas conclusões, os auditores executam uma série de procedimentos técnicos. Planejar auditoria envolve entender a empresa, analisar demonstrações publicadas, conversar com a administração e alocar o tempo de trabalho adequadamente. Avaliar os controles internos da empresa também é crucial, pois controles internos eficazes reduzem a necessidade de testes extensivos. Os procedimentos de auditoria incluem contagem física, confirmação com terceiros, conferência de cálculos e inspeção de documentos. Esses testes variam de acordo com a empresa e a complexidade das transações. O objetivo final é emitir um relatório de auditoria com uma opinião sobre a adequação das demonstrações financeiras. Os auditores, ao estimar o custo de uma auditoria, consideram o tempo necessário para realizar o trabalho e alocam profissionais de diferentes níveis de experiência para executar os testes. O custo principal da auditoria é o tempo dos profissionais, que é calculado com base na complexidade e no volume de trabalho necessário. Em resumo, a auditoria é um serviço técnico prestado por especialistas que examinam as demonstrações financeiras de uma empresa para emitir uma opinião imparcial e confiável. A independência dos auditores e a precisão de seus testes garantem que as demonstrações financeiras apresentem uma visão justa da situação da empresa, permitindo que todos os interessados tomem decisões informadas. O canal é JS Notícias Contábeis. Foi feito para as pessoas que procuram informação de qualidade e uma comunidade ativa e pronta para discutir, opinar e participar. Através de notícias, artigos, colunistas, leis, levamos informações e conhecimentos para as pessoas que precisam se atualizar no dia a dia. Por isso, se inscrevam em nosso canal e aperte o sininho de notificações para receber nossos vídeos. Um forte abraço a todos!